João Alves Jobim Saldanha nasceu no dia 3 de julho de 1917, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. João era filho do advogado Gaspar Saldanha e de Jenny Jobim. Seu avô era um fazendeiro de livramento que investiu pesado na Revolução Federalista. Sua família participou ativamente da Revolução de 1923. No decorrer do conflito, seus familiares refugiaram-se em Rivera, e o pequeno João, com apenas seis anos de idade, ajudava a trazer munição clandestinamente do Uruguai. Quando a paz foi alcançada, os Saldanha retornaram para o seu estado, mas em seguida se mudaram para o Paraná, onde residiram em Curitiba, após passarem por várias cidades do interior paranaense. Foi em Curitiba que Saldanha se apaixonou pelo futebol. A casa comprada por Gaspar Saldanha, seu pai, ficava a dois quarteirões da sede do Atlético Paranaense. Essa proximidade fazia com que ele sempre estivesse presente, acompanhando os treinos da equipe. Na capital paranaense, Saldanha estudou na mesma escola de Jânio Quadros. Em 1928, sua família voltou para o Rio Grande do Sul, com o seu pai aliando-se a Getúlio Vargas. Quando este tornou-se presidente do Brasil, os Saldanha se mudaram para o Rio de Janeiro, onde Gaspar obteve um cartório. Após pouco tempo morando na então capital, Saldanha filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Posteriormente, ele se tornaria um árduo opositor da ditadura militar brasileira, e figura de destaque no partido, ocupando o cargo de secretário-geral da União da Juventude Comunista. Sua atuação política o levou à prisão, sendo fichado no DOPS, em 1947. Pela UJC, ele participou do primeiro Congresso Brasileiro de Defesa da Paz e da Cultura, em 1949, na sede da UNE, onde foi ferido a bala pela polícia e condenado a seis anos de prisão, sem direito a julgamento. Depois de uma tentativa sem sucesso de se tornar jogador, atuando pelo Botafogo, Saldanha formou-se em direito, pela Universidade do Brasil, atual UFRJ. Após cursar jornalismo, ele iniciou sua carreira na crônica esportiva, se tornando um grande destaque nessa área. Incentivado por amigos e por sua esposa Ruth, irmã do jornalista Rui Viotti, Saldanha aceitou o convite para fazer um teste para integrar a equipe da Rádio Guanabara. A partir daí, acumulou passagens marcantes pelas Rádios Nacional, Tupi, Manchete e Globo, onde comandava o programa Dois Minutos com João Saldanha, ele também assinou colunas nos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e Revista Placar. Diante de seu sucesso, ele ficou conhecido como o comentarista que o Brasil consagrou. Com toda a sua experiência vivida no futebol, ele não media palavras ao criticar jogadores, treinadores, treinadores e dirigentes. Por conta desse seu temperamento, Nelson Rodrigues o apelidou de João sem medo. Ele tinha posições firmes, e algumas vezes chegava a ser intransigente, como no caso de jogadores que usavam Black Power. O cabeludo que não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, o pioleto, aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra, não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, o padrãozão tem que fazer assim, a bola vem, tem que fazer assim. Nos criou o Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí ela baixa, diminui, eles perdem a conta da bola. Já viu o Zequinha na frente do gol, a cabeçada amorteceu aquilo no Black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega num coco bem raspadinho, eu estou falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, a gente, na hora do serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado, usa outra, entendeu? Olha aqui, ó. É isso aí. Amaciou a bola, ó. A bola é capaz de parar aqui. Agora, quem lhe ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora, no meu time, não joga, não. Entre 1939 e 1940, Saldanha trabalhou no Botafogo como intérprete do técnico húngaro Dori Kursnini, com quem aperfeiçoou seu conhecimento tático. A partir de 1944, ele ocupou o cargo de diretor de futebol no Alvinegro Carioca. Entre os anos de 1949 e 1956, período em que esteve na clandestinidade, por conta de sua atuação no PCB, Saldanha se afastou de suas atividades como dirigente, só retornando ao Botafogo em 1957, desempenhando a função de treinador. Apesar de sua falta de experiência no cargo, o Alvinegro de General Severiano, conquistou o Campeonato Estadual daquele ano. Em 4 de fevereiro de 1969, Saldanha foi anunciado como o novo treinador da seleção brasileira. João Avelange, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, alegou que o contratou na esperança de que os jornalistas fizessem menos críticas à seleção, pois agora tinha um deles como técnico. Na Copa do Mundo de 1966, uma das principais críticas da imprensa era a falta de um time base. Saldanha tentou resolver esse problema, convocando uma equipe, formada em sua maioria, por jogadores de Botafogo e Santos, os melhores times da época. De uma frase sua, quando teria dito que convocaria somente feras, surgiu a expressão, as feras do Saldanha, para designar aquela seleção. Após uma derrota para o Paraguai, ele foi publicamente criticado por Yustric, que na ocasião treinava o Flamengo. O ex-goleiro Yustric era apelidado de homão, pelo seu tamanho e temperamento bruto, além de ser exageradamente disciplinador. As duras palavras do treinador irritaram Saldanha. Com um revólver calibre .38 em punho, ele foi atrás de Yustric para tomar satisfações na concentração da equipe carioca, em São Conrado, dando tiros para o alto. Saldanha chegou ao local gritando, cadê o canalha? Mas Yustric já havia fugido. Em sua época como jornalista, esse temperamento intempestivo já havia sido exposto. O fato ocorreu depois da final do Campeonato Carioca de 1967, em que o Botafogo derrotou o Bangu por 2 a 1 e sagrou-se campeão, e ele acabou se envolvendo em uma polêmica com o goleiro Manga, do Botafogo. Saldanha relatou esse episódio no programa Roda Viva, da TV Cultura, nos anos 1980. E a gente, naquele setor lá... Eu não tenho história da briga, não é? É, como é a história? Foi em 1966 isso, não foi? João, conta a história do teu... Quem sabe que foi o Manga? Manga, conta a história do próximo oitava página da crise. E quem comprou o Manga? Essa profissão eu não vou ter nunca. Eu acho horrível, viu? O dedo duro. Mas eu já acho horrível. Que jogo foi esse, João? Foi o final do Campeonato com o Botafogo e o Bangu. Sim, o Botafogo ganhou, foi campeão 2 a 1 E ganhou fácil Em que ano? Então, o Manga tentou corromper um outro jogador Esse outro jogador Chamou lá o pessoal O cara está aí com um cheque de 12 mil Ele ganhava 2,500 naquele tempo Esse jogador, o Gerson, ganhava 2,500 Impressaram o Manga Tira, bota, tira, não tira Eles resolveram que ele botasse Eu não sabia disso, estava lá trabalhando no rádio Mas quando eu vi o jeito de ele jogar Ele estava ameaçado de morte também Ele disse, olha, foi armado o seguinte Você vai entrar Ele disse, eu nunca fui lá Amanhã tem o jantar dos jogadores Esse jantar era numa terça-feira, isso foi na segunda Você vai entrar E vão ficar dois caras Que vão te agarrar pelas costas O Manga está ali, te dá um soco As câmeras, televisão e rádio Todo mundo deslatado Corruptos, safados Correm e vão descolambar Seis para as sete da manhã O cara tinha saído de uma reunião na casa do Castor Onde tudo isso foi tramado nos mínimos detalhes Tá bom Eu estou ali Aí o Manga conversou com os dois tiros Que está um em cada portão Eu ia entrar e me agarrou assim Como quem está separando uma briga Ele aí me incestava o passarinho lá de cima Aí quando o Manga vem voltando Eu pulei na frente dele Ele levou aquele susto Procurando a segurança Mas não estava longe Estavam 10 metros 8, 10 metros Eu digo, vai Ele tinha dito Ele não Mas puseram na boca dele Vai sair sangue Vai sair sangue Mas é o teu, seu filho É E no meio das duas pernas dele Sem muita vontade nem de errar Nem de acertar A minha intenção era a seguinte Ele ia correr Pra onde? Vocês imaginavam Onde estava a segurança Aí eu dava um tiro na bunda Mas ele correu pro outro lado Onde estavam as mulheres e as crianças Eu não sou o soleiro Eu não dei Como o próprio Saldanha disse Em entrevista à TV Cultura Ele teria sido demitido da seleção Por ter se negado a convocar jogadores Que eram indicados pessoalmente Pelo presidente Emílio Garrastazu Médici Em particular o atacante da Da Maravilha Na época Respondendo ao presidente Via imprensa Ele disse Nem eu escalo o ministério E nem o presidente escala time Duas semanas depois da declaração Saldanha foi demitido Segundo João Avelange Então presidente da CBD O esquema 442 Adotado por Saldanha Não iria a lugar nenhum E ele acabou substituído por Zagallo Sua dispensa ocorreu meses antes do Mundial Levantando suspeitas de que a ditadura Temia ver um comunista voltar da Copa Como campeão Anteriormente Saldanha havia montado um dossiê No qual citava mais de 3 mil presos políticos E denunciava todas as arbitrariedades Cometidas pela ditadura brasileira Esse dossiê foi apresentado Em sua passagem pelo México No sorteio de grupos da Copa Em janeiro de 1970 Depois da demissão Saldanha retornou ao jornalismo Sempre se posicionando contra a europeização do futebol brasileiro Que nos levava a adotar esquemas mais defensivos E a perda de algumas de nossas principais características Que eram o jogo hábil e ofensivo Nas primeiras eleições diretas Após a redemocratização O polêmico jornalista foi indicado pelo seu partido O PCB Como candidato a vice-prefeito Na chapa encabeçada pelo advogado Marcelo Serqueira Do PSB A dupla ficou na quarta colocação Recebendo 7% de votos Fumante E já bastante debilitado devido a um enfisema pulmonar Seu último trabalho jornalístico Foi a cobertura da Copa da Itália Pela TV Manchete João Saldanha faleceu com 73 anos Em Roma No dia 12 de julho de 1990 Quatro dias após o fim da competição Assim chegava ao fim a trajetória de João Sem Medo O comentarista que o Brasil consagrou Se gostou de nosso conteúdo Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Muito obrigada por assistir esse vídeo